Olá, já estamos no ar com o governo agora? O Ministério da Saúde repassou a segunda parcela de 1 bilhão e 600 milhões de reais para santas casas e hospitais filantrópicos que atendem pelo SUS. O recurso é parte do auxílio emergencial destinado aos estados para o combate à Covid-19. A primeira parcela, de 340 milhões de reais, já foi paga em maio. Para combater a violência doméstica e familiar, o Ministério da Cidadania fez uma série de recomendações sobre o atendimento às vítimas pelo Sistema Único de Assistência Social. Entre as recomendações está a de que os profissionais de assistência social ajudem as vítimas a receberem o auxílio emergencial. Novas perspectivas para o Brasil na área espacial. Empresas privadas vão poder fazer o lançamento de satélites a partir do Centro Espacial de Alcântara, no Maranhão. As regras incluem licença de cinco anos para preparar e conduzir as operações. A portaria da Agência Espacial Brasileira autoriza que empresas privadas, nacionais ou estrangeiras lancem foguetes, satélites ou outras cargas a partir da base de Alcântara, no Maranhão. Os interessados em fazer lançamentos do Brasil devem enviar documentos para análise. E depois desse estudo, será expedida uma licença, com validade por até cinco anos, podendo ser renovada. A ideia é fazer no Brasil o que foi feito no último fim de semana nos Estados Unidos, quando uma empresa privada, a SpaceX, fez uma parceria com a NASA e lançou um foguete tripulado. Um passo importante na política espacial. Isso atrai investimentos, investimentos grandes. Nós temos condições excelentes de ter aqui no Brasil um centro de lançamento extremamente competitivo no mercado mundial. A primeira etapa desse processo ocorreu no ano passado, quando o Brasil firmou com os Estados Unidos um acordo de salvaguardas que autorizou lançamentos de satélites e foguetes que tenham peças americanas em seus componentes. Mais tarde, ele foi aprovado pelo Congresso. Agora, a expectativa é de que as empresas interessadas comecem os primeiros lançamentos já em 2022. Para o governo brasileiro, esse é mais um passo do Brasil em feitos que parecem tão distantes da gente, no espaço, mas que influenciam na criação de equipamentos básicos para o nosso dia a dia. Uma série de coisas que a gente hoje utiliza, monitoramento da saúde de uma pessoa, métodos não invasivos, foram desenvolvidos para acompanhar a saúde dos astronautas. Então, às vezes, a atividade espacial em si não vai dar um retorno muito grande, mas os chamados spin-offs, os desdobramentos, o uso daquela tecnologia em outros setores, isso sim é o que vai dar um grande ganho. A gente fica por aqui. Nos acompanhe também pelas redes sociais. Até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto